Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, hoje estamos de folga, nos demos folga porque a gente tinha que fazer compras e eu tinha, a gente tinha outras coisas pra fazer e a gente até brincou, né, falou assim, a gente tem compromisso hoje, é compromisso com a nossa sanidade mental, porque a gente tava ficando louca com tanta encomenda, tanto trabalho, tanta loucura. Aí hoje a gente se deu folga, então é, a gente tem que aproveitar essa semana que tá ou não tá trabalhando, então a gente tá conseguindo conciliar as encomendas. Aí acabamos de voltar do mercado, fomos fazer compra no Giga e deixa eu mostrar que a criança aqui tá agoniada, que ela quer mostrar, peraí. Ah, gente, olha meu slime colorido de unicórnio. Ela já misturou um pouquinho, né, aonde veio esse slime? No ovo de Páscoa do unicórnio, a vovó comprou pra mim. Quem comprou? A vovó. Olha que lindo, é o ovo de Páscoa de unicórnio da Arcor, vem um slime, aí o ovo é assim, né, desse tamanho gigante aqui. Foi o slime, foi o ovo que ela escolheu, aí ela tá ali brincando. Aham. Ela adora slime. Tá brincando, a slime tá virando rosa ou magenta. É, tá misturando tudo, né? Bom, aí ela tá ali. Tá ali brincando e agora eu vou descarregar todas as contras. Aí eu não resisti, né, porque, gente, ah, esse daqui é o meu preferido. Eu amo esse ovo de Páscoa, amo. Aí eu comprei pra gente mesmo, né, porque adulto é assim, né, se a gente não compra o nosso ovo de Páscoa, a gente não tem. Não adianta esperar o coelhinho trazer, porque o coelhinho não traz, não. Então eu adoro, né, essa casquinha aqui do sonho de valsa pra mim é a melhor, é muito gostoso. Isso aqui tava R$22,00 de 277 gramas, eu não resisti, comprei. Aí fica pra mim e pro meu marido, né, que a gente adora. Depois eu vou comprar um pra Alice, né, filha? Uhum. E é isso. Aí agora eu vou arrumar tudo isso, a gente vai almoçar e depois mais tarde a gente vai comprar os avinhos de Páscoa das crianças. Comprei algumas coisinhas aqui de produtos de limpeza, é, peguei esse sabão líquido aqui, eu não sei se é bom, deve ser, né, porque tudo da Nive é bom, tava com precinho bom, aí eu peguei pra repor quando acabar o do banheiro. Peguei esses prendedores de plástico aqui, eu tenho gostado bem mais de plástico do que o de madeira, da Gina, marca Gina. Nossa, quem lembra dela? Essa mulher é esquisita, né? Bom, comprei cera, meu marido que passa no chão, ele sempre gosta de usar cera, eu não gosto muito, mas ele sempre passa, então é ele que usa. Detergente, peguei um desse daqui, quem, né? Clear. Um desinfetante, que eu gosto de usar no banheiro. Álcool, que o meu tava acabando, né, quem tem esse piso horroroso aqui de porcelanato usa bastante o álcool. Homo, peguei esse homo líquido, que eu gosto muito. Meu desengordurante, que eu não fico sem, ele é muito bom, esse da Sif, quem me acompanha aqui no canal sabe. Peguei alguns sabonetes, né, esses dois aqui pra ali, isso eu sempre revezo. Eu uso sempre esses sabonetes assim de bebê pra ela, porque a pele dela é muito sensível. Então, pra não ficar gastando uma grana com aqueles sabonetes dermatológicos e tudo, eu uso os de bebê mesmo. Então, não dá problema nenhum na pele dela, é perfeito. Pra gente, a gente sempre reveza pro Tex com alguns outros, né, dove, né, esse, peguei esse biocrema aqui, que ele também tá bem cheirosinho, não tinha muita opção hoje. E peguei o algodão, que o meu tava praticamente acabando. Condicionador, só tinha aqueles condicionador grandão, né, então acabei não comprando também, porque eu ainda tenho shampoo, não queria comprar o kit. E, claro, né, peguei mais toalhinha umedecida. Esse aqui tava R$4,99, gente, com 48 unidades, tava muito barato. Aí, claro, eu peguei mais um, né. Eu nem sei se é bom, já é o terceiro que eu compro dele. Deve ser, deve ser porque, olha, é bem macizinho. Então, isso aqui a gente usa demais, né. Bom, e é isso, os produtos de limpeza foi isso. Gente, olha como a nossa páscoa vai ser recheada. Que delícia, ai, que delícia. Olha quantos ovos, gente. Esse daqui, quem deu foi a vovó Inês. Ela deu pra Alice. Esse daqui, nós ganhamos, vocês não vão acreditar. Na verdade, não, peraí, vamos por partes. Esse daqui foi a minha, a vovó Inês, a minha sogra. Esses três aqui, quem deu foi aquele casal que eu falei, que eu comentei aqui no canal, né, que são os nossos alunos, que a gente tá dando aula de culinário pra eles. Eles acabaram de sair daqui, eles trouxeram esses três ovos. Então, um pra Alice e esses dois aqui fica um pra minha mãe e um pra gente. Ai, agora a dúvida cruel, né. Qual? Eu falei pra minha mãe escolher, eu falei, mãe, escolhe qual você quer. Ela falou assim, ah, você que escolhe. Putz, eu amo os dois, né. Esse, na verdade, eu não conheço. O Kit Kat eu amo, esse é chocolate, mas o ovo de páscoa eu nunca vi. Esse é a minha paixão, eu amo. Mas eu sei que ela gosta também, então provavelmente esse aqui vai ficar pra ela. Esse daqui, o Léo comprou pra Alice, pra gente dar pra ela o prestígio. Esse também eu nunca vi, deve ser muito gostoso também. E esse daqui, quem deu foi a Manu e a Bia, as minhas sobrinhas, né. O Ricardo e a Paula, né, meu irmão, minha cunhada, enfim. Eles deram esse daqui pra Alice. E esse daqui da Vovó Inês. E esse daqui eu comprei no mercado. No dia que a gente foi, porque eu vi que ele tava com um precinho bom. Falei, ah, eu vou pegar porque eu adoro, né. É um dos meus preferidos. Mas olha que delícia, gente. Fora aquele que ela já abriu de slime, né, que eu mostrei no vídeo anterior. Ela não abriu o chocolate, ela abriu só a surpresa. Mas, nossa, ai meu Deus, vou me acabar. Ainda bem que eu já passou a fase do enjôo, então dá pra eu comer tranquilamente. Vamos ver, né. O que que vai vir? Tem esse e esse. Ah, tomara que vocês tenham sujo, né, que não venha repetido. Você vai cair chocolate agora. Uau! Você brinca com brinquedo e eu comi o ovo. Ah, esse chocolate é bom. Eu quero. Pede ajuda, papai. Ajuda, papai. Hum, eu gostei. Como é que é? Hum, eu gostei. Hum, eu gostei. Beleza. Quanto é só? Um, dois, três. Três. Ah, não acertou. Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, eu tenho uma surpresa Pra mostrar pra vocês A Alice vai mostrar uma surpresa Um, dois, três e... Quem é que ficou com a janelinha? Eu, a Alice Sabe? Conta pra Chitias o que aconteceu É, sabe, eu fiquei... Sabe? Enquanto eu tava comendo o macarrão Aí quando, de repente, meu dente Ele tava quase solto Aí eu peguei ele E... saiu É, a gente só pula a parte da choradeira E do escândalo, né? É mesmo É, essa parte a gente pula Porque ela quase não chorou, tá, gente? Quase Tá bom Quase nada Né? Porque ela quase não faz drama Ó, aqui tá o dentinho Aqui é o meu dentinho Nossa, tá Chitias o seu dentinho Esse daqui Tá desfocando a câmera Pera aí Ixi Câmera? É, tá desfocando um pouquinho Aí Ah, agora... Tá vendo? Ah lá Aí agora A mamãe coruja Que já comprou esse albinho aqui faz tempo A gente vai colocar Aí E vamos escrever que dia que foi que caiu Que dia que é hoje? Ah, acho que 4 de abril de... 4 de abril de 2021 Aqui, ó Aqui É aqui Ó, ó Ah, a mamãe já vai colocar Pera aí Tá bom Que é aqui Ah, a gente já encaixa Pera aí Que com uma mão só não dá Aí mostra pra Chitias Essa janelinha Ai, mamãe tá tão feliz Aí esse dentinho do lado Uhum Ó, esse dentinho do lado Também vai cair Uhum Né? Aí quando cair o dentinho do lado Ela vai ficar com uma janelona Uhum Olha esse dentão aqui É, tem muito dente pra cair ainda Aí depois a gente já tirou uma foto Eu acho que é aqui, ó Tá, né? Não é bem aí Mas depois a mamãe arruma Aí aqui a gente vai colar a foto da primeira janelinha Aqui a gente vai guardar o dentinho E aqui a gente vai escrever O dia que cada dentinho cair Né? Uhum Aí ela já sabe que no próximo ela não precisa chorar, né? Aham É isso aí Muito bem Tá muito linda Obrigada Então ficou assim o alvinho dela É o nomezinho dela A queda do primeiro dentinho dia 4 do 4 de 2021 Aqui eu coloquei 4 do 4 de 2021 Que foi esse dentinho aqui que caiu primeiro E aqui tá o dentinho que encaixou com muita dificuldade Muita dificuldade, mas encaixou O importante é isso Ai, amei, gente Veja a hora que cai a todos Pensar que cada um deles vai ser o maior drama Nossa, não quero nem ver Nem quero nem pensar nisso Gente, olha que lindo A Alice acabou de ganhar da minha titia Tia Kitty do tio Nico É da... Ah, não fala É abelhinha, alguma coisa Esqueci o nome agora Olha que lindo Aqueles ovos de... Pra comer de colher Isso deve estar maravilhoso Porque isso daqui é aqueles caseiros, né? Vem até com a colherzinha e tudo Nossa O único ovo caseiro que nós ganhamos Foi esse daqui Todos aqueles outros que eu mostrei, gente Todos a Alice ganhou, tá? Que a gente comprou mesmo Foi só um Todos os outros ela ganhou Tio, tia Primo, prima Vó Tudo Então tem um pouquinho de tudo Então a Páscoa aqui ficou bem recheada, né? Esse ano Mas olha que delícia Muito lindo, né? Oi pessoal, tudo bem? Cheguei em casa agora há pouco Eu tava imprimindo os exames de sangue aqui Que eu fiz no sábado Eu fui fazer exame de sangue Não passei mal de novo Eu tô ficando muito mocinha, gente Muito mocinha Nem passei mal Nem desmaiei Fui sozinha Ah, isso que é testosterona na veia Pra me dar força, né? Pra eu largar a mão de ser mole Ai, que delícia Fazer exame de sangue e não passar mal Isso é tudo de bom Enfim, acabei de pegar o resultado aqui Pelo que eu vi nos exames Eu tô com uma leve anemia Eu acho Mas se tiver também é bem pouco Não sei Dizem que é normal, né? Na gravidez A gente ficar com deficiência de ferro Talvez eu tenha que suplementar E mudar um pouquinho mais a minha alimentação, né? Que não tá lá aquelas coisas Bom Nosso final de semana foi tranquilo, né? Foi Páscoa Nós fomos na casa dos meus pais Almoçar lá E... Nada demais Só aconteceu essa novidade, né? Da janelinha da Alice E é isso Não saímos Não fizemos nada Não dá pra sair, né? Nem pode, né, gente? Tem que ficar em casa quietinha Nada de aglomerações Aí agora eu acabei de recolher roupa Vou... Vou dobrar aquela roupinha ali Tô gravando um vídeo pra vocês Que eu vou começar a lavar as roupinhas do Nicolas O tempo não tá ajudando muito Mas se eu ficar esperando Não vai dar muito certo Mas aí eu vou mostrar no outro vídeo Não vou mostrar nesse As aulas da Alice voltaram Aulas remotas Daqui a pouquinho eu vou dar alguma atividadezinha pra ela Ela tá bem adiantada Porque eu estou dando tudo por conta Eu não tô esperando a escola Porque se depender da escola A gente tá lascada, né? Porque o ano passado foi uma tristeza Porque a gente não chegou nem na metade dos livros E eu não quero que aconteça isso de novo Então eu comecei a dar por conta Tô dando várias aulas pra ela aqui Ela tá gostando bastante Tá super esperta Tá bem... Bem adiantada Hoje a professora mandou um roteiro de estudo E eu vi que a Alice tá muito à frente daquilo Ela ainda tá na... A professora ainda tá naquela fase das atividades De complementar com as sílabas Que estão faltando nas palavras Ah, e a Alice já tá linda Anos luz Sabe? Ela bate o olho Ela já vê Ela já faz conta mentalmente Ela já faz umas coisas que... Puta, ela tá... Ai... Desculpa Ela tá muito à frente Muito à frente A professora ainda tá naquelas liçãozinhas De primeira série Sabe? Ah, enfim Né? Por isso que eu tô dando por conta Porque se depender só da escola Não dá Não tem condições E é isso Bom, eu vou dobrar essa roupa Eu preciso dar uma limpadinha na cozinha Porque o Nick fez questão de fazer xixi no meu tapete De novo Que eu tenho vontade de esfregar o narizinho dele no tapete Eu não sei porque que ele tá fazendo isso E é isso O tempo tá mudando Não sei o que tá acontecendo Tava com previsão de chuva Aí depois abriu o sol Agora tá fechando de novo Mas eu sei que não vai chover Tá aquele tempo meio maluco, né? Estranho É isso Já fomos de manhã na casa dos meus pais Já fiz as marmitas que precisava Tem algumas marmitas que o pessoal vai vir aqui Pegar ao longo do dia, né? Minha campainha não para até nove e pouca da noite Toda hora tem gente tocando campainha E é isso, gente Daqui a pouco eu vou comer um lanchinho Que eu tô precisando comer alguma coisa E estou por aqui, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!